O meu nome é Fernando Abrantes, nasci a 14 de outubro de 1960 em Lisboa. O meu pai é português, a minha mãe é alemã. Cresci a falar duas línguas em simultâneo, português e alemão. Fiz a escola alemã toda até ao 12º, o chamado Habitua, e a partir daí decidi ir estudar Engenharia de Som e Imagem para Dussaudorf na Alemanha. O meu percurso musical começa praticamente aos 6 anos, quando pela primeira vez sentei-me a um piano. A minha mãe tocava muitíssimo bem piano e, portanto, eu desde bebê estive sempre ligado à música. A minha mãe tinha uma cultura musical bastante apurada, não só na área clássica como também na área do jazz. Portanto, eu desde muito cedo, enquanto eu como meu irmão, acompanhámos esse processo de estarmos, de alguma forma, sempre ligados à música. Portanto, como já tinha dito, comecei aos 6 anos a tocar piano. Infelizmente tive uma professora portuguesa que me batia nas mãos quando me enganava numa nota. Eu tenho só o fim de um ou dois anos. Eu tive coragem de dizer à minha mãe que não queria ter mais essa professora de piano e a minha mãe passou-se completamente com essa senhora porque, de facto, não são métodos de se ensinar, seja o que for. Nós estávamos ainda a viver num estado novo e, portanto, foi-se normal naquela época que a apreensão fosse... Que se repudiasse. Exatamente. Assisti do piano, fui para a guitarra com uma atualidade, a partir dos 8, 10 anos. Guitarra elétrica? Comecei com a guitarra acústica e depois passei para a guitarra elétrica. Entretanto, consegui ter aulas com um excelente professor de guitarra ou de viola, na altura, o Sr. Carlos Menezes. Tive dois anos de aulas com ele e depois aproveitei e entrei logo no rock, com os meus 12, 13 anos, criar a rocalhada aí por aí fora. Tinha, então, que há uma banda com o meu irmão, que é baterista, e mais dois amigos. E começámos, portanto, muito cedo a fazer os nossos próprios temas. Cantávamos em inglês. Éramos convidados para tocar nas festas da escola alemã, como banda. Só muito mais tarde é que eu voltei outra vez para as teclas, ou seja, para o piano. Porquê? Porque, para eu poder estudar Engenharia de Som e Imagem, tinha que fazer um exame de admissão no Robert Schumann Institute, que é o Conservatório de Dusseldorf. Então, tinha que apresentar três peças clássicas de piano. E, portanto, tive que me preparar para isso. Tive uma professora fantástica cá em Portugal, que num ano me preparou de tal ordem, que enganei o pessoal todo lá fora. Quando fiz o meu exame, porquê? Foi a Tita Pimentel, a mãe do Tomás Pimentel, que num ano, de facto, fez um trabalho notável comigo, porque eu tocava piano normalmente, tocava de ouvido, como quase tudo o que fazia, existava pauta. E, portanto, ela conseguiu-me praticamente preparar para esse exame. Para leres teoria musical também. Para eu, não só ler teoria musical, como para saber ler uma partitura outra vez, uma pauta de música e por aí fora, e tocar minimamente bem para poder passar o exame. E passaste o exame depois? E passei, éramos 300 candidatos, passavam só 30, e eu fui nos 30. Isto também é importante explicar que, na Alemanha, se eu passei em engenheiro de som, tem que ser músico. Eu acho isso muito bem, quando eu falo com os meus colegas cá em Portugal sobre isso, ficam todos assim um bocado a olhar para mim, porque eu acho que, já que estamos a trabalhar em música, temos de ser conhecedores de música. Nós somos técnicos, mas estamos a lidar com os músicos. E, portanto, temos que arranjar soluções, às vezes, não só técnicas, como também criativas e de performance, que possam ajudar o músico no estúdio. E acho muito bem essa parte dos alemães que é assim, um engenheiro de som também tem que ser músico. E, portanto, tive a estudar, tanto na parte da universidade, a parte eletrónica, físicas, matemáticas, essas coisas todas, como, em simultâneo, paralelamente a isso, no Robert Schumann Instituto, toda a parte musical. Portanto, eu tenho vivo ao sexto ano de conservatório. E isto para dizer o quê? O que eles queriam lá não eram grandes virtuosos a tocar instrumentos, mas pessoas equilibradas. O que é que eu quero dizer com equilíbrio? Eu tive que fazer editados musicais em duas e três vozes, tive que fazer editados rítmicos, e, portanto, o que safou foi mais a minha parte auditiva, porque a parte do piano era uma parte, portanto, eu era mediano, era médio, nem fraco, nem muito bom, era médio. Havia tipos muito melhores do que eu tocar piano, mas que se baldavam depois no exame, porque a parte, digamos, auditiva era péssima. E eu, como considero que tenho um bom ouvido, sempre tive, isso fez com que eles me tivessem aceito para estudar lá e para fazer, portanto, a parte da engenharia de som e imagem. Estive a viver sete anos, portanto, em Dusseldorf, onde conheci muita gente importante para a minha vida, no sentido de me ajudarem na música e ir para aí fora. Foi aí que eu conheci o Fritz Serpato, atual músico e compositor também dos Kraftwerk, que estudou comigo engenharia de som em Dusseldorf. Nós os dois tínhamos sempre bandas, ele tocava bateria, eu tocava teclas, isto só para dizer que foi através do Fritz que eu cheguei aos Kraftwerk em termos de substituir o Carl Bautos em 91, quando houve o litígio com a banda, e eles precisavam urgentemente de um teclista para fazer a turnê em Inglaterra. E então, eles começaram a fazer castings na Alemanha e não encontraram ninguém à altura, e de repente o Fritz lembrou-se de mim, e num telefenema, cá para Portugal, e disse-me assim, epá Fernando, como é que é, queres vir cá fazer um teste? Eu disse, epá, claro, nós pagamos tudo, pagamos ida e volta de avião, falou alguma coisa que eu fiquei assim, e portanto tens uma semana para te ires preparando, fui para lá, fui a 7, no dia seguinte voltei, fiz as malas e tivemos a ensaiar 2 meses, para depois fazermos a turnê durante 1 mês, portanto tive 3 meses fora, 2 meses na Alemanha, a ensaiar com eles, diariamente 8 horas, no estúdio deles, e depois 1 mês em turnê com eles, em Inglaterra, Irlanda, e portanto, no Reino Unido. Isso é a história dos Kraft, portanto, foi uma questão de sorte, porque o Fritz lembrou-se de mim, e não, penso que não tenha sido só sorte, porque eles escolheram-me por alguma razão, me escolheram depois de terem feito um casting com várias outras pessoas, não é? Para mim foi fantástico, era o mais novo deles, e em termos de tecnologia, eles continuam a ser das bandas mais avançadas que eu conheço, a lidar com sincronismos, com midi, e por aí fora. Deu-me uma tarimba fantástica para trabalhos futuros, que eu depois também fiz sozinho, não é? Depois, quando regressei, foi uma altura também engraçada, porque eu em 90, quando fui para lá fazer a turnê, tinha-me tornado freelancer cá em Portugal, despedi-me do Angel Studio, e quando voltei tive a sorte de ser logo engareado por uma banda fantástica cá em Portugal, que são as ficções, e fiz logo a minha primeira gravação com eles, depois do meu regresso da turnê. E a partir daí, pronto, fui continuando trabalhando, fui trabalhando como freelancer. Há aqui outros elementos que para mim são muito importantes na minha carreira, pronto, isto foi só a questão dos craft, vamos voltar a outras questões, para mim acho que são mais importantes, porque o pessoal diz sempre, é pá, tocaste com os craft, eu disse, é pá, podia ter tocado com outros quaisquer, como já toquei com não sei quantos, que para mim é tão importante quanto isso, mas pronto, se calhar não são tão conhecidos e portanto não se dá tanto valor a isso. Uma das pessoas que me influenciou muito na área musical, também ligeira e não só, foi o Paulo de Carvalho, que eu era fã do Paulo Pão Puto, era a voz que eu gostava de ouvir na rádio, e em 86 tive a sorte de o conhecer pessoalmente. E a partir daí tornámos amigos e tivemos sempre a trabalhar juntos, e acho que já vou no sétimo álbum que eu produzo dele. Começaste com desculpa em qualquer coisinha? Não. Ou já tinhas tido antes? Não, nós começámos, agora estás-me a colocar aqui uma questão, já não me lembro. Porque estavas a falar em 86, e eu desculpei. Não, 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 o primeiro álbum que eu gravei com o Paulo foi uma co-produção que eu fiz com o Armino Neves, Gostar de Ti, em que também está lá uma música minha que eu toquei com letra da Helena e Isabel, e que só toquei teclas e o Paulo cantou, e foi uma coisa que se deu na altura no estúdio, que eu disse assim, é pá, o Paulo, isto não sequer tem arranjo, não tem nada, não, mas eu quero fazer assim contigo e fica assim no disco. No caso é interessante porque houve muita gente que gostou e pronto, assim ficou. Portanto, esse foi o primeiro disco que eu gravei com o Paulo, e depois por aí fora. O Paulo tem uma grande vantagem em relação a isto tudo, porque o Paulo, para além de ser o músico e o cantor que é, é uma pessoa fantástica, é como se fosse um irmão mais velho. E portanto, já passámos por muitas coisas, por altos e baixos, e no entanto continuamos sempre a lutar por mais qualquer coisa. E ele, independentemente de ser mais velho que eu, tem uma vantagem fantástica em relação a muitos artistas que eu conheço deste país, que já cuidar dele, é que ele é uma pessoa de espírito jovem, e portanto está-se sempre à procura de algo mais que possa enriquecer a carreira dele, não do ponto de vista económico ou financeiro, mas talvez espiritual, ok? Porque se olharmos para a carreira do Paulo, se calhar não foi uma carreira bem dirigida no sentido de ter vendido milhões disto ou milhões daquilo, mas isso ele próprio admite e isso eu dou-lhe muito valor, deve ser dos poucos artistas que sempre soube dizer, eu quero fazer assim, e é por este caminho que eu quero ir, não me interessa se vou vender 5 discos, se vou vender 5 mil, portanto, eu isso tive o chapéu, porque só demonstra a personalidade e a força dessa maneira. Fernando, e tu és formador também, o que é que tu achas que levas de todas as experiências que tiveste tanto na Alemanha como cá, não é? Sim. Porque entretanto trabalhas com outros músicos cá e outros produtores, etc, e outros técnicos, o que é que levas para essas aulas, o que é que levas para essas formações, é um bocado todo esse universo, ou também és muito confrontado com a questão de teres trabalhado com os creative work? Não, a minha grande vantagem é, eu sei low profile e portanto nunca falo sobre essas coisas, as pessoas é que vão descobrindo aos poucos que trabalham comigo ou que são meus alunos e de repente aparece um ao fim de 10 aulas e diz assim, epá professor, descobri que você tocou com não sei o que, e diz assim, epá por amor de Deus, isto faz parte do meu currículo, como outras coisas que também fazem, epá mas você já podia ter dito, e disse, não, não tenho que dizer nada dessas coisas, isto é uma coisa pessoal e portanto eu tenho o meu currículo, se alguém se quiser informar sobre eu, vai à neta e não sei o que, não sei o que mais, porque para além disso fiz muitas outras coisas e que me deram muito gozo a fazer e portanto não é por aí, disse para mim... E o que é que levas? Há 7 anos que eu dou formação, uma coisa boa da formação é que me obrigou a reciclar outra vez um bocado tudo o que eu tinha aprendido e desaprendido também, da parte teórica, que é natural, mas uma coisa boa que eu tenho ou que eu gosto, que sinto nas pessoas é que eu digo aos meus alunos que tanto eles aprendem comigo como eu aprendo com eles, eles ficam depois a olhar para mim e não percebem o princípio, que é assim, não é a questão da vivência, a questão da vivência eles aprendem comigo como é claro, não é, porque eles estão a começar, eu gosto de passar àqueles que merecem tudo o que eu lhes posso dar de dicas práticas para avançarem rapidamente, não sou daqueles que guarda segredos, antes pelo contrário, porque acho que isso não leva a nada, não me interessa ir parar ao caixão e não ter passado pela informação que devia ter passado. Não ter transmitido também. Não ter transmitido, mas isto é a minha forma de ser e a maneira de estar, portanto não tenho problemas nenhums em dizer isto. O que eu aprendo com eles, e isso de facto é uma coisa que para mim é muito importante porque ajuda-me no dia a dia, e se calhar é por causa disso que eu continuo a trabalhar também com gente jovem, não só com gente já mais velha, é tentar perceber as novas sensibilidades em relação à música, as novas formas de chegar a qualquer coisa, que a minha geração aprendeu de uma forma completamente diferente, e portanto são essas pequenas coisas que eu digo assim, epá, aquele tipo foi por ali, é interessante o caminho que ele percorreu com a ferramenta para chegar ao resultado. Eu teria feito isso de outra forma. Outra grande vantagem que eu tenho, penso eu, isto não é para me estar a gavar, mas isso é o que os próprios alunos dizem, é que eu estou sempre lá para ajudar e quando existe algum problema eu na prática de facto sei ajudar. Portanto não vou para lá dizer que faz-se assim, faz-se assado e depois não sei mostrar. Não. Eu gosto é de mostrar para eles perceberem na prática como é que se faz. Tu convives com a técnica alemã, não é? Tiveste muito tempo, tiveste algum tempo lá e também em Portugal, na Rila estás entre esses dois mundos. Quais são as principais diferenças, se as há ainda na parte técnica entre Portugal e a Alemanha? Quais são as principais? Neste momento a diferença já é mínima. Quando eu voltei para cá ainda havia grandes diferenças, mas a principal diferença para mim é o seguinte. O alemão é uma pessoa pragmática a trabalhar, ou seja, chega a horas, não se deixa de alguma forma, como é que se diz? Dissipar ou distrair. Distrair, não sei o quê. Não há tempo para beber cafezinhos, ai não sei o quê, não sei o que mais. Aliás um dos meus graves problemas cá em Portugal ainda hoje é que até já alguns clientes tive que educar que não são pontuais, que eu passo, me conheço completamente, detesto que me deixem a ficar à espera sem me dizerem porque é que chegar no... Mas esse é o aspecto social e humano, não é? Pronto, mas isso para mim tem a ver também com a própria produtividade. Porquê é que nós não somos tão produtivos? Exatamente por causa disso. Não somos pontuais. Pensamos muito em nós próprios e não nos que estão à nossa volta. Portanto, em termos de civismo há um abismo imenso entre a Alemanha e Portugal. O povo alemão é um povo cívico, o povo português é um povo egoísta. Cada um pensa no seu próprio caminho. Eu digo isso sem problemas nenhum porque eu tenho sangue dos dois lados e portanto sei mais ou menos, conheço bem os dois mundos e por isso é que eu costumo dizer que a minha cabeça é alemã e a minha alma é portuguesa. Se calhar é isso que faz com que determinadas coisas eu ainda hoje não consigo aceitar neste país, que é precisamente aquilo que disse há pouco, que é falta de pontualidade. Porque começa logo, para mim, por ser uma falta de respeito. Ok? Se eu combinei com uma pessoa uma certa hora para fazer um trabalho é para começarmos naquela altura. Não é como alguns técnicos que eu também já tive e que tive que educar, que é aparecerem à hora que o estúdio está marcado, abrem a porta do estúdio e vão dizer ao cliente é pá, desculpa, mas ainda não tomei o pequeno almoço, ainda tenho que ir tomar o pequeno almoço. Isso comigo não acontece. Se é para começar às nove, o cliente quando entra no estúdio, às nove tem tudo preparado para começar a gravar. Começam aí as grandes diferenças. E as diferenças são nesse tipo de comportamento social, se quiseres chamar isso. E, portanto, aí os alemães estão à frente. Estão completamente à frente. Estão que sabem aproveitar muito melhor o tempo que têm, útil, para fazer determinadas coisas, porque não se deixam distrair e esta boa vontade e este nacional porreirismo, como eu costumo dizer, não existe lá. Nós somos pragmáticos lá a trabalhar. Eu tive várias experiências interessantes de trabalhar com concorrentes meus lá. No dia em que formamos equipa, somos uma equipa. No dia seguinte, cada um vai à sua vida, mas não diz mal um do outro. E caem a grandes abraços e beijinhos à frente e nas costas grandes punhaladas, como eu já assisti. Eu tenho esse problema ainda hoje de gostar de ajudar pessoas e, às vezes, agora já sou mais criterioso, mas quando era mais novo via pessoal que precisava da minha ajuda, ajudava-se sem pensar em mais nada. E depois, atrás, começava a perceber que me davam grandes punhaladas. Então, achas que a diferença é, sobretudo, comportamento? Não é tanta tecnologia usada? Não. Já não é? Cada vez menos é? Cada vez menos é. E posso até dizer que nós, num ramo não só musical como técnico, temos excelentes técnicos, até alguns autodidatas, porque não me diz eu. Eu conheço alguns que até são meus amigos, somos amigos e trabalhamos na mesma profissão. Eu dou muito valor. Não vou dizer aqui nomes para não referir sete unidades com outros, mas nós lá fora damos cartas, não é? Eu dou sempre o exemplo aos meus alunos do imigrante que lá fora porta-se lindamente e depois mete-se no carro com a família toda e vem por aí abaixo, chega à Espanha, julga que está em Portugal, faz uma ultrapassagem macaca, bate de frente contra um caminhão e mata a família toda. Em França não teria feito. Portanto, não venho cá com coisas e isto é um problema, não sei de raiz, não sei explicar como. Porquê que nós lá fora trabalhamos melhor e somos melhor do que somos cá dentro? Eu sei porquê. Porque lá somos obrigados a orientar-nos por uma regra de uma sociedade diferente. E temos essa capacidade que eu digo que é uma virtude do português. A adaptação. A adaptação e de saber trabalhar em cima do joelho. Agora, deixa de ser uma virtude a partir do momento em que se torna rotina no dia a dia. E pá, ontem correu-me bem assim e agora vou fazer sempre assim. E é tudo sempre em cima do joelho. Não pode ser. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Eu melhor do que ninguém saberia dizê-lo porque eu conheço os dois mundos. Claro. Não é? Mas eu acho que não há declive nenhum entre nós cá e eles lá fora. Nós somos perfeitamente capazes de fazer tudo o que se faz lá fora. Temos que é se calhar assim. Temos que mudar se calhar o paradigma e o comportamento. O comportamento, a nossa forma de estar. Porque isto às vezes é demasiado... Somos demasiado baldas, como eu costumo dizer. Porque isto também requer algum sacrifício. Nós podemos ser muito bons naquilo que fazemos, mas não é só o talento. Se não trabalharmos no dia a dia, somos postos de parte. E eu tenho felizmente essa vantagem de, se calhar também por ser formador, quando ser sempre uma alta nova, de poder estar sempre ligado ainda a esse mundo novo dos novos, da nova geração de músicos e profissionais, de técnicos deste país e ter a felicidade de me pedirem conselhos, de quererem trabalhar comigo e por aí fora. Há dois anos também aconteceu um episódio bastante interessante e engraçado. Havia uma pessoa que me estava a tentar contactar via Facebook já há algum tempo, apresentando-se como realizador de filmes na Alemanha. O Sr. Marco foi a Holanda e comunicava comigo via inglês e eu, pronto, nunca lhe respondi até que um dia pensei assim, bom, mas este tipo está a insistir tanto com isto, vou tentar então falar, entrar em contato com ele. E respondi logo em alemão. Foi engraçado porque ele aí disse, epá, finalmente, muito obrigado por responder, ainda por cima em alemão, podemos falar então em alemão. Já anda à sua procura há quase três anos. Vou-lhe contar rapidamente a minha história. Eu conheci-o na Brixton Academy, em 1991, quando você esteve lá com os Kraftwerk a fazer os espetáculos. Eu era puto, tinha 17 anos e os meus pais eram fãs do Kraftwerk e levaram-o comigo. E eu fiquei fascinado com a sua presença em cima do palco e, portanto, o que eu quero dizer com isto é que eu sou praticamente um fã seu e gostaria muito de poder colaborar, ou que você colaborasse comigo, fazer músicas para filmes. E eu disse, epá, mas você está maluco, então isto já foi há 20 anos, então o que é que se passa? Não, e não tem receio, temos que nos conhecer e tal. E o que foi interessante foi que este rapaz, que agora tem 37 anos, é numa cabeça fabulosa, já o conheci pessoalmente, tornamos amigos, mas o que é interessante é que ele obrigou-me, por assim dizer, de fazer um disco a solo, que a transição, digamos, o período, digamos, morto, de 91 a 2011, ou seja, o Fernando Abrantes, que é esse Kraftwerk desaparecido em combate, como se costuma dizer. O teu depois. O meu depois. E foi muito giro porque ele é que criou, digamos, uma sequência, praticamente um filme em termos musicais, em termos de temas musicais, deu-me as ideias e eu já tinha outras ideias e, portanto, conseguimos fazer um disco. Ele editou esse disco na Amazon.com, nos Estados Unidos, só para dizer que eu estou vivo e que voltei. E a partir daí começámos a colorar mais vezes, fiz música para um dos filmes dele, que é o Candy's Room, que foi feito nos Estados Unidos no ano passado, 2011, e que foi com três nomeações para o festival de Atlanta, do Atlanta Film Festival. É claro que não ganhámos nada, mas ganhámos visibilidade, não é? É que isso é o mais importante nestas coisas. E este ano já estou a fazer um, já está a gravar um novo filme, que se chama, ou que se vai chamar The New York Vigilant, que é uma réplica de uma coisa como o Charles Brown, que já tinha feito há muitos anos, e para o qual eu também estou a criar a música. O teu contato com a Almeida voltou-se a dar? Voltou a ser dado e acho interessante porque ele, de facto, em termos de contatos, é uma pessoa privilegiada, conhece muito bem o meio de Hollywood, e pronto, eu estou a ir, digamos, por arrasto. Não fui eu que criei esta situação, mas fui arrastado para dentro dela, mas com todo o gosto, porque ele merece todo o meu apoio, que é uma pessoa fantástica e visionária, de alguma forma, também. E digamos que eu saí da hibernação dos 20 anos, como Fernanda Brandes de X-Craftwerk, passei o Fernanda Brandes agora a trabalhar com o Marco Flander.